Lembro de um velho índio contando histórias De glórias e tragédias que não vivi Quando das estrelas vieram deuses E seus sinais estão por aí Depois de um certo tempo eles foram embora Deixando para trás um povo feliz Mas os portugueses e os espanhóis invadiram a terra dos Guarani Então vieram os bandeirantes e os retirantes Batas Gerais Por muito tempo não houve paz Sofreu demais Quem te ama é a bela serra de Maratajú E seus mistérios quero traduzir Um dia descobri as lendas e memória E de cada passo que eu te perdoe Eu cheguei aqui com meus próprios pés E hoje tenho minha raiz Os antigos lagos e charé Toca o xamanés que eu mesmo vi E hoje em diante somos iguais Que de nossa terra de chama A bela serra de Maratajú Eu cheguei aqui com meus próprios pés E hoje tenho minha raiz Os antigos lagos e charé Toca o xamanés que eu mesmo vi E hoje em diante somos iguais Que de nossa terra de chama A bela serra de Maratajú E seus mistérios quero traduzir Descobrir as lendas e memória E de cada passo que eu te perdoe Descobrir as lendas e memória E de cada passo que eu te perdoe E de cada passo que eu te perdoe Obrigado.